Ah, não há limites para amor Me transforma também em minha vida Ó Senhor, é ter esse meu padre de amor Ora, irmãos e irmãs, para que este sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos Sacrifício para o nosso nome Para nós, Senhor, por tuas mãos Pai, nós os pedimos Que o sacrifício salutar do vosso Filho, Rei da Paz Oferecido sob estes sinais sacramentais Símbolos da paz e da unidade Promova a concórdia entre todos os nossos filhos e filhas Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Salvação Ele é nosso salvador e redentor Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele é para cumprir a vossa vontade E reunir um povo santo em vossa louvor Estendeu os braços na hora da sua paixão Afim de vencer a morte e manifestar a ressurreição Por ele os anjos celebra a vossa grandeza E os santos proclamam a vossa glória Concedem-nos também a nós associar os seus orgulhos Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Rosana nas alturas Rosana Rosana nas alturas Rosana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor, bendito aquele que vem